Frente fria chegando, mudando o tempo, principalmente no litoral, ela sai para o bar e vai determinar chuva a qualquer momento, a partir da tarde principalmente, começando pelo litoral sul lá na divisa do Paraná e chegando gradativamente nas praias de São Paulo no decorrer do dia. E vai determinar também queda na temperatura, porque atrás vem ar frio, ar frio que provoca muito frio no sul. E dá aí um rescaldo de frio também, uma repercussão de frio entre a faixa leste e o interior do estado. Ameniza um pouco as temperaturas, mas continua muito quente o interior, com 30 graus hoje e 28 amanhã. Já o litoral não passará dos 22 a 23 graus no sábado, os ventos mudando de direção trarão aí a sensação de frio durante as noites e madrugadas. Final de semana, portanto, de tempo instável no litoral. Pode até melhorar, sair sol, mas as temperaturas não vão subir como o vinho subindo. Calorão dá uma trégua. Grande abraço a todos!